Fala família MPP! Uma boa noite a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda à primeira aula voltada para o concurso da Caixa Econômica. É isso aí, acabou o Banco do Brasil, agora vamos dar aquele gás para o concurso da Caixa Econômica. O passado não tem como a gente mudar, agora é daqui para frente e como sempre estamos aqui para te ajudar. Mas antes de eu te ensinar a matemática financeira para o concurso da Caixa Econômica, eu preciso te ensinar a tríade do método MPP, eu preciso falar para você sobre a nossa metodologia de ensino. Mas Marcão, o que é a tríade do método MPP? Vamos lá. Tríade do método MPP, está aqui, são três simples técnicas que regem o nosso método e te ensinam como sair do absoluto zero ao gabarito nas matérias do concurso da Caixa, mesmo que você não tenha base ou bloqueio nelas. O método realmente funciona. Se você seguir as nossas orientações, você vai chegar no seu objetivo. Aprovamos vários alunos, com certeza nós vamos aprovar vários alunos para o concurso do Banco do Brasil. Só pelo feedback da galera, a gente já sentiu que mais uma vez conseguimos o nosso objetivo, que é a aprovação dos nossos alunos. Com certeza vamos aprovar vários alunos nesse concurso. E na Caixa, com certeza não será diferente. Mas Marcão, fala um pouquinho para a gente dessas três técnicas. Vamos lá. Por que o método funciona? Por causa das três técnicas. Vamos lá. Falando de cada uma delas. Primeira, segunda e terceira. Cada uma tem uma função dentro do método. Primeira técnica. Qual é a primeira técnica? É o método 250 ou método das marcações. Para que serve o método 250? No método 250, você vai aprender a interpretar as questões. Então, a primeira coisa que nós ensinamos para os nossos alunos do curso da Caixa é interpretar. Então, de cara, a gente já quebra essa objeção. Qual é o segundo passo? Resolver. Interpreta, resolve. Para resolver, já entra em cena a segunda técnica, que é a técnica R. Com a técnica R, você vai aprender a forma correta de se resolver as questões. É isso aí. Você vai aprender os macetes, as malandragens de prova. O que significa o R? Estudar, revisar e exercitar. Então, se você seguir esse processo, ou num curto prazo de tempo, você já vai estar decolando. E a terceira técnica é a técnica 20-80. É a cereja do bolo. É o nosso diferencial. 20% de teoria e 80% de exercício. Então, são vários exercícios. Por isso que o aluno aprende. E com certeza, você seguindo o método, você vai destravar a matemática financeira para chegar no seu maior objetivo, que é a sua aprovação. Legal? Então, é isso aí. O nosso curso, ele tem como essência, ele tem como base essas três técnicas. Legal? Agora que você já sabe qual é a da parada, vamos aplicar e aprender com o método MPP. Vamos lá. Primeira questãozinha na tela. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Então, a primeira coisa que a gente faz na questão é interpretar. E para interpretar, utilizamos a primeira técnica. Método 250 neles. Questãozinha da caixa. Vamos lá. Um cliente pagou, via Internet Bank, quatro duplicatas vencidas com exatamente 12 dias de atraso. Cujos valores de face são 4,200, 13,800, 2,600 e 7,400. Nesse caso, para pagamentos até 30 dias, após o vencimento, são cobrados juros simples. A taxa é de 6% ao mês, mais uma multa de 2% sobre o valor de face de cada duplicata. Considerando-se o mês comercial, 30 dias, o valor total pago em reais por essas quatro duplicatas vencidas foi de... Então, ficou muito claro para a gente aqui, interpretando, que é uma questão sobre juros simples. Não é isso? Pagamentos com atrasos até 30 dias, pagamentos até 30 dias após o vencimento, serão cobrados juros simples. Então, ficou muito claro para a gente que é uma questão sobre juros simples. E nessa questão de juros simples, ele quer saber o montante dessa dívida. Quanto o cliente pagou, ele quer saber o valor total pago. Então, primeira etapa, ok. Eu já interpretei a questão. Eu já sei o assunto e já sei o que a questão está pedindo. Qual é o próximo passo? Resolver. Técnica R. Para resolver, de tanto você estudar, revisar e exercitar, você já sabe o comando. Então, para resolver uma questãozinha de juros simples, você tem que usar a fórmula. É só você não inventar. Ah, vou fazer de cabeça, porque os juros são constantes. Não. Você vai usar a fórmula. Apenas siga o método. Beleza? Então, é isso. Juros simples, qual é o bizu? Usar a fórmula. Legal? Então, vamos lá. Vamos começar aqui a brincadeira. Qual é a formulazinha dos juros simples? Juros é igual a CIT sobre 100. Legal? Então, aplicando aqui a fórmula, Então, com os valores que eu tenho, eu já posso aplicar a fórmula. Só que, malandramente, qual é a jogada aqui? Como é o mesmo prazo, Olha, elas estão vencidas exatamente 12 dias. Então, é o mesmo prazo de atraso. Está com o mesmo prazo aqui de atraso. E a taxa é a mesma. Então, eu posso fazer uma coisa só. Então, eu vou transformar essas quatro duplicatas em uma só. Então, se eu somar aqui, 4,200, mais 3,800, mais 2,600, mais 7,400, isso daí vai dar 18 mil. Então, é como se fosse uma única duplicata no valor de 18 mil. Então, ficaria ali, juros é igual a 18 mil. Mesmo prazo e mesma taxa. Por isso que eu posso fazer isso daí. Juntei e fiz uma coisa só. Aí, vai ser 18 mil, vezes a taxa, que é 6, vezes o tempo. Taxa e tempo devem estar na mesma unidade. Então, 12 dias, passando pra meses, é 12 e 30 avos do mês. Aí, tem que simplificar. Olha, eu vou simplificar aqui por 6. Aí, vai dar 2 quintos. Então, 12 dias é 2 quintos do mês. Então, aqui eu vou colocar 2 quintos. Por quê? Porque taxa e tempo devem estar na mesma unidade. Legal? Somebody love. Não chora não, bebê. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou simplificar. Tem que estar em dia com a matemática básica. 18 mil, vou passar o facão aqui. 18 mil por 5. Já vou simplificar. Quanto é que dá 18 mil, dividido por 5? Vai dar 13,600. Então, vai ficar ali, ó. Juros é igual a 13,600, vezes 6, vezes 2, dividido por quanto? Por 100. Não pode esquecer do 100. Aí, o que o tio Marcão vai fazer aqui agora? Vai cortar o zerinho. Poupou. Poupou. E vou multiplicar aqui o que sobrou. Multiplicando ali a galera que sobrou, isso daí vai dar 432. Legal. Só que isso daí foi os juros cobrados. Agora, eu tenho que encontrar a multa. Qual é o valor da multa? Sempre cai uma dessa na caixa, sempre cai uma dessa no Banco do Brasil. Botei até no premonição uma parecida. Qual é o valor da multa? 2%. Então, eu vou pegar 2% de 18,000. Isso daí vai dar quanto? Como é que eu faço essa continha? Corta dois zeros. Poupou. Poupou. E multiplica o que sobrou. 180 vezes 2 vai dar 360. Então, somando ali, eu tenho como encontrar o montante. Qual é o total? Qual é o montante? Ele não quer saber o total? Vai ser 18.000. mais 432. Mais 360. Isso aí vai dar 18.000. 792. Olhando ali, qual é a opção? Correta. Cabarito, letra B. Marco o V da vitória e vai ser feliz. Legal? Show de bola. Então, família, é fórmula. Não vamos romantizar a matemática financeira. Tem que decorar, tem que memorizar as fórmulas. Legal? Tem uma ou outra questão, até coloquei aqui nessa aula, que tem como a gente fugir. Mas, na maioria das vezes, vamos utilizar alguma forma. Legal? Então, simbora. Próxima questão na tela. Sublinhar para interpretar. Sem quiri, quiri, corococó. Método 250 nele. Método 250 neles. Só a questãozinha da caixa. Só o filé para vocês. Se ao descontar uma promissória no valor de face de 5 mil, seu dentetor recebeu o valor de 4,200, se o prazo dessa operação for de dois meses, então, a taxa mensal de desconto simples por fora será igual. Então, vamos lá. É uma questão de desconto por fora. É uma questão de desconto simples por fora. Em outras palavras, é uma questão de desconto comercial. Só que no modelo dos juros simples. Questão de desconto comercial no modelo dos juros simples. Legal. e nessa questão de desconto comercial, ele está querendo saber o valor da taxa. É isso que ele está perguntando. Então, já interpretei a questão. Qual é o próximo passo? Resolver. Técnica R. Interpreta. Resolve. Aí, no nosso curso da caixa, de tanto você estudar, revisar e exercitar, você já sabe qual é a malandragem, você já sabe qual é o comando. Para resolver essa questão, eu tenho que usar a fórmula do desconto comercial simples. Qual é a formulazinha do desconto comercial simples ou desconto por fora? É o D-NIT. Olha o mnemônico. D-NIT. NIT sobre 100. D-NIT. Aí, você vai jogar aqui os valores na fórmula. Desconto. Vamos lá. Valor de face é o valor da nota. 5 mil. Então, você chegou com 5 mil. Pensa aí um pouquinho. E o cara te pagou 4,200. O mundo é feio. Você chegou com 5 e o cara te devolveu 4,200. Ele descontou o teu dinheiro? Descontou. Descontou quanto? Minha mulher está falando aqui para mim já. Ela está me olhando e está me falando aqui o valor. Ela já está falando aqui para mim e eu estou falando para falar. Pô, fala baixo. Pô, 5 mil. Pô, 5 mil. Ganhou 4,200. Pô, descontou quanto do teu dinheiro? Olha lá. Fala aí, meu amor. 800. 800. Olha aí. Olha aí como é que ela sabe. Meu Deus do céu. Nem dei cola, hein? Nem dei cola, hein? Ó, 800. Então, foi o valor do desconto. Isso é igual a nit sobre 100. O N é o valor nominal, que é a mesma coisa que o valor de face. Então, é 5 mil. vezes a taxa, vezes o tempo. O prazo da operação, dois meses. Descontou dois meses antes do vencimento. O mundo é feio. Então, vai receber menos, né? Então, chegou com 5 mil, pegou 4,200. Aí, o que vai acontecer aqui? Vral, vral. Vral, vral. Ó, 800 é igual 50 vezes 2, vai dar 100. 100i. E vai ser igual a 800 dividido por 100, que vai dar 8. 8%. Então, gabarito, letra D. Marco o V da vitória e vai ser feliz. Marco, eu não acredito que eu estou aprendendo matemática financeira para o concurso do banco, para o concurso da Caixa Econômica, né? Eu estou ainda com o Banco do Brasil na minha cabeça. Então, cara, virou a chave. Agora, vamos estudar para a Caixa Econômica. E para mostrar para você, a gente sempre traz aqui um depoimento. Para mostrar para você que o método funciona, olha esse relato aqui do Ricardo Lages. Eu gosto muito desse depoimento, tá? A gente já está coletando aí os depoimentos da última prova para a gente colocar aqui para vocês. Essa daqui ainda é de 2021, mas nas próximas aulas com certeza a gente vai colocar aí do concurso agora de 2023. Mas olha esse daqui. Esse daqui eu vou sempre colocar porque, cara, eu me emociono, né? Porque é muito legal esse depoimento. Obrigado, Marcão e Renato, pelas ótimas aulas e pela didática incrível de vocês. Assisti vários vídeos seus pelo YouTube e posteriormente adquiri o curso buscando melhorar a minha base em matemática que já era boa. Mas eu precisava buscar a excelência e aumentar o número de acertos na prova. Então, igual a vocês, o YouTube, depois o curso. É sempre assim. Com as aulas e os métodos, consegui uma aprovação em um concurso municipal. E agora acertei 9 de 10, matemática, matemática financeira, no concurso do Banco do Brasil, sendo uma das matérias que mais reprovou no concurso. Estou dentro dos aprovados em vagas diretas e cadastro de reserva. Vocês fazem parte dessa minha conquista. Eu sempre serei grato, a luz chegou, Ricardo Lages, aluno do grupo dos 5%. Então, isso realmente não tem preço. Legal? E mostra que o nosso método é eficaz. Se você quer aprender mais macetes iguais a esse para o concurso da Caixa, antecipar que isso vai fazer a diferença, matricule-se agora mesmo no nosso curso. Olha o que nós oferecemos. Módulo de matemática básica completo para você, para você relembrar essas continhas. Um módulo de matemática completo, matemática financeira completasso, de acordo com o que cai na caixa. Suporte, tira dúvida do aluno, você não está sozinho, esse é o nosso lema. Abaixo de cada aula tem o suporte para você enviar a sua dúvida e mais três bônus exclusivos. Você vai levar um CTP da CIS Gran Rio, um SEX da CIS Gran Rio e mais seis meses de acesso. Ou seja, você terá um ano de acesso pelo preço de seis. Legal? Beleza? E, para saber o valor, quantia de padaria? Se somarmos aqui tudo o que nós oferecemos, seu curso sairá por mais de mil reais. Mas hoje, você vai levar tudo isso com descontar por apenas doze de trinta e setenta e dois. Então, cara, corre lá e faça a sua matrícula. O Júnior está colocando aí, o Júnior S.O.L. está colocando aí no chat o link para você comprar o seu curso e para você que está assistindo depois, colocamos também aqui na descrição do vídeo. Legal? Banco do Brasil veio, a galera deixou para estudar em cima da hora, se ferrou. Então, a dica é essa, antecipe os seus estudos. Tá legal? Antecipe. A antecipação vai gerar a sua aprovação. Pode ter certeza disso. Legal? Antecipe. Por quê, cara? Faltando um mês, dois, até que a gente fez alguns milagres aí, né? A gente está coletando aí os depoimentos, a galera estudou pelo Intensivão, mas é o cara que já tem uma base. Agora, o cegão, aquele cego, o vendado, que está no escuro, pô, irmão, não dá. Aí não tem milagre. Beleza? Então, essa é a dica. Está aí o curso, agora é com vocês. Vamos lá, que tem mais uma questãozinha aqui para a gente finalizar, para a gente passar o facão aí na nossa aula. Vamos lá. sublinhar para interpretar, ó. Sem quiri, quiri, corococó. É tudo, dois e cinquenta neles, ó, só caixa, hein? Para ampliar o capital de giro de um novo negócio, o microempreendedor tomou um empréstimo no valor de vinte mil reais. em janeiro de vinte e um a taxa de cinco por cento ao mês no regime de juros compostos. Exatamente dois meses depois, março de vinte e um, pagou sessenta por cento do valor do empréstimo, ou seja, dos vinte mil e liquidou tudo o que devia do empréstimo em abril de vinte e um. A quantia paga em abril que liquidou a dívida foi d, então, questãozinha clássica de juros compostos. Sigran Ri adora isso daí. Né? Técnica R. Qual é o bizu para resolver essa questão de juros compostos? Vou aplicar aqui a técnica do arrasto. A técnica do arrasto. É isso aí. Só que para facilitar a técnica do arrasto, eu vou criar aqui a linha do tempo. Isso aqui vai elucidar melhor a questão. Janeiro. Ó, chora não, bebê. Janeiro. Vinte K. Estava devendo vinte K. Aí, dois meses depois, em março. O que aconteceu em março? Pagou com 60% do valor do empréstimo. Então, vou fazer a quantia de padaria aqui. 60% de vinte mil. Como é que a gente faz essa quantia aqui? Regra geral, corta dois zeros, poupou e multiplica o que sobrou. Então, 60 vezes 200 vai dar 12 mil. Vai dar 12K. Então, em março, ele pagou 12K. Só que esse valor não liquidou a dívida. Por quê? Ele falou aqui no probleminha que ele conseguiu liquidar no mês seguinte. Ele conseguiu liquidar a dívida no mês de abril e ele quer saber justamente esse valor. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai usar a técnica do arrasta, que nada mais é que a ideia dos juros sobre juros. 20 mil. Você já vai se ligar. Ficou devendo um mês. O mundo é feio. Ele vai te cobrar 5% de juros. Vou pegar 5% de 20 mil. Aqui eu não preciso usar a fórmula. Eu vou arrastando. Corta dois zeros e multiplica o que sobrou. Só que aqui como é 5, 5 é metade de 10. Aí dá para a gente usar uma malandragemzinha aqui. Para achar 10%, basta você voltar a uma casa decimal. Então, 10% é 2 mil reais. Se 10% é 2 mil, quanto vale 5%? Pensa comigo. 10 vale 2. Então, 5 vale 1. É isso aí. Vale 1. Vale 1 mil reais. Então, a dívida passou para quanto? 21 mil. Só que ele ficou devendo aí dois meses, né? Então, tem que jogar mais 5% aí, juros sobre juros. Não é feio. Então, eu vou pegar aqui, 5% de 21 mil. Tudo lindo. Acha 10%. 10%, volta uma casa, 2 e 100. né? Se não é voodoo, é bizu. Estou te dando um bizu. Uma dica legal. Então, qual é a metade de 2 e 100? 1.050. 1.050. Então, 21 mil. Deixa eu sair daqui que eu vou acabar cortando. 21 mil. Vamos lá. mais 1.050. Isso aí vai dar 22 mil e 50. Então, aqui, ele chegou com esse valor aqui, devendo 22 mil e 50. Só que ele pagou quanto? 12 mil. Ele pagou 12 mil. Então, fala para o tio Marcão aí, qual é o saldo do devedor naquela data ali? É só diminuir, 22 mil e 50 menos 12 mil. Isso daí vai dar 10 mil. 10 mil e 50. Então, agora, ele está devendo 10 mil e 50. Vou até conferir aqui, 22, 0, 50. 12 mil. Vai dar 10 mil e 50. Então, aqui, atualizando, ele está devendo 10 mil e 50. Só que ele não pagou aqui. Ele foi pagar em abril. então, tem que jogar mais 5% de 10 mil e 50. Acha 10%. 10% é 1.005. Então, 5% é a metade. É 502.5. Então, esse foi o valor que ele descobrou de juros. Mais 10 mil e 50. Isso aí vai dar 10, mais 552 e 50. Continho de padaria. Olhando ali as opções, qual seria a resposta correta? Letra C. E essa foi a nossa última questãozinha. Não acredito que essa aula acabou. É isso aí. Quer pegar o resumo dessa aula com todas as minhas anotações? Então, para você pegar o resumo, você que curtiu a aula, entre no grupo VIP da Caixa Econômica. tá legal? Entre no grupo VIP da Caixa Econômica. Beleza? Que nós vamos disponibilizar esse resumo com todas as minhas anotações para você. E o mais importante, lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. insista, persista e não desista. Matemática é o que? Vai passar. Valeu, família. Tamo junto. Abraço.